Olá, alunos! Como estão vocês? Nós vimos algumas curiosidades que vocês têm que ficar atentos quando a gente escreve os números. Então, os números do 13 ao 19, vocês podem dar uma olhadinha lá, tem. Eles todos terminam com teen. Então, os números do 13 ao 19 terminam com teen. Bem fácil depois para vocês escreverem. Ok. Outra curiosidade são os números do 20 até o 90, do 20 ao 90. Todos esses números escrevem com ty no final. Então, tem 20, que é o 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Vocês viram ali de verde? Todos eles terminam com ty. E por final, one hundred. Bem fácil, né? Só para revisar com vocês essa parte mesmo. Ok. Vamos para a próxima. Nós vimos também sobre o time. Vocês lembram que para perguntar a hora para alguém em inglês, como é que a gente faz? A pergunta é... What time is it? What time is it? Alguém sabe me dizer, nesse primeiro relógio, que horas são nesse relógio? Rapidinho, vamos lá. It's 6.45. O ponteiro vermelho está na hora e o ponteiro azul maior está nos minutos. Então, é 6.45. It's 6.45. E nesse outro aqui, que horas são nesse relógio? What time is it? It's 2.30. It's 2.30. 2.30. Ok? Só para lembrar com vocês. Nós vimos também... Depois nós tivemos uma aula sobre family. Members of family. Aqui tem me. No caso, seria eu. Então, tem os membros da família. Here we have grandfather. Avô. Grandmother. Avó. Father. O pai. Mother. Mãe. Uncle. Tio. Tem dois uncles nessa família. Sim? Depois tem aunt. Seria a tia. Tem brother. Irmão. Sister. Irmã. E cousin. Primo. Ou prima. Atividade que eu proponho para vocês. Vocês podem fazer numa folha. E depois mandar para o teacher olhar. Vocês podem desenhar a family de vocês, como está aqui. E colocar o nome do membro da família. E em inglês, qual é que membro é esse da família. Por exemplo. My father. My father. O meu pai. O nome é Luiz. Então, eu vou escrever. Father. Luiz. Mother. Coloca o nome da sua mãe. Coloca o nome do brother. Se você tem brother. Se você tem sister. Façam um desenho desse da família de vocês. E aí, mandem para o teacher. Ok? Na próxima aula, o teacher revisa mais assuntos com vocês. Thank you. Bye bye. See you. See you.